E aí galera, tudo joinha? Vou mostrar umas pedras pra vocês aqui Temos aqui em cima Aqui na Serra Gaúcha Só vocês não tem noção De quantas pedras bonitas temos aqui Olha só que coisa linda Olha só pessoal Quantas pedras bonitas que temos aqui Olha essa aqui Muito bonita mesmo Na história quero Se eu olhar, vou olhar com os olhos Mas tem que botar as mãos, não adianta Olha aí galerinha Que coisa mais linda Bem polidinha Eu não entendo nada de pedra Mas Olha só essa aqui Tem tudo à venda Aqui em cima Nesse restaurante Lindo mesmo Isso aqui parece um sabão Que bonito Olha essa preta aqui Um trabalho artesanal lindo, né pessoal Cada qual uma mais bonita que a outra Olha essa aí pessoal Coisa mais linda essa pedra Tem até um valorzinho ali Cem reais cada uma Dessas aqui Mas é bonita pra caramba Vou mostrar mais uma pra vocês Olha isso aqui Formato de Uma cara de doce É interessante, né Bonito mesmo Isso aqui tudo pedra da redondeza Da volta Olha isso aqui Olha essa aqui pessoal Parece um ovo de pássaro Um ovo de galizé Aí coisa linda Linda mesmo, né Só pra mostrar pra vocês Galera Olha aí Se não tem dado em casa Tem uns Apareceu uns dadinhos aqui Só matar os pinhos Uns pingos neles Aqui já dá pra jogar dado Com elas também As pedrinhas Vocês são tudo coisas Encontrado pela volta Pela redondeza aqui Galera Isso aqui tudo aqui No mirante Em cima da serra Perto de Caxias do Sul Olha essa cristal aqui Caraca Pesada pra caramba Olha o peso disso aqui Diamante negro E aí pessoal Isso aí tudo aqui Em cima da serra Olha só que bonita Essa grande Dá um brilho É Foi pesada, né Muito bonito, né Pessoal Pra quem gosta de pedras E coisa errada Tem uns cristais aqui Olha aí pessoal Parece carvão Ó De corbalina Falaram aqui, né Porque eu não conheço Coisa mais linda Olha só E pesada, né Não tá pessoal Só vou mostrar um pouquinho Pra vocês aí Tá Uma mesinha cheinha De pedrinhas aí Coisa linda, né Não tá galerinha Aqui também tem mais alguma coisa De brinco Isso aí tudo você pode encontrar aqui No restaurante Aqui no Cima da serra aqui Serra gaúcha No mirador Não tá galera Um abraço Um abraço pra vocês aí Tá Deixa um joinha No canal aí E agradecendo a toda a galera E os 17 mil inscritos aí Tá bom Continue se inscrevendo aí Tá Aqui é o mirante Perto da serra gaúcha Certo Deixa um joinha aí Deixa um like aí E vamos crescendo devagarinho Tá bom Fica agora com essa paisagem aí Até o próximo vídeo Um grande abraço Tchau